Um lugar afastado, praticamente abandonado. O silêncio e a tranquilidade predominantes em um ambiente antigo já habitado há muito tempo por várias famílias e com um passado desconhecido. Poderia um lugar como esse ser perturbado por entidades do além ou de outra dimensão? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Saudações a todos. Eu me chamo Luiz Roberto. Tenho 55 anos. Moro em Varginha, no sul de Minas. E não, a minha história não é sobre nenhum ser extraterrestre. Ao menos, não um que tenha descido a Terra em uma nave espacial. Esse fato aconteceu comigo há pouquíssimo tempo, cerca de seis meses atrás. Eu sou professor de Química, uma das matérias mais odiadas pelos estudantes. Parece haver um consenso entre eles quando são perguntados a respeito da matéria que mais odeiam. Eu trabalho em uma escola estadual aqui mesmo na minha cidade e tenho uma outra matrícula em uma cidade vizinha. Eu sou casado há 25 anos e tenho um filho de 20 que está concluindo a faculdade de letras. Mais um que, como eu e a minha esposa, também decidiu seguir a carreira de professor. A história que eu vou contar a vocês é sobre uma viagem de férias que nós fizemos, nós três, mas a namorada dele, à cidade de Lima Duarte, aqui mesmo, em Minas Gerais. Um dos professores da escola onde eu trabalho sempre me falou muito bem dessa cidade. Ele me disse que além da temperatura bem agradável, a cidade tem muitas trilhas, cachoeiras e um grande circuito cultural com diversas feiras de artesanato e eventos diversos. Eu e a minha esposa não somos muito fãs de lugares barulhentos e cheios. Gostamos mais de curtir o sossego, beber um vinho e relaxar batendo papo e ouvindo música. Coisas normais para quem é da minha geração e foi criado longe de toda essa tecnologia de hoje. Meu filho e a namorada, claro, já começaram a planejar conhecer os lugares mais, como eles diziam, bombados, enquanto nosso plano era mesmo ficar sossegados e ir a um restaurante ou, quem sabe até mesmo, não ir a lugar nenhum. O meu amigo, então, me deu o telefone de uma pessoa que tinha um pequeno chalé no alto de uma serra e que poderia nos alugar por um preço bem baixo. Ele disse que o local era um pouco isolado, o que eu e a minha esposa consideramos ser o ideal para nós. Era exatamente isso que nós estávamos procurando. Sob os protestos do meu filho, que queria ficar mais próximo da cidade e do movimento dos jovens, nós ligamos e acertamos tudo com o proprietário. Ele nos mandou a localização e disse que ao chegarmos no centro da cidade, deveríamos procurar por um posto de gasolina próximo ao centro esportivo. Ele nos disse que trabalhava nesse posto e que nos daria a chave para que pudéssemos seguir até o chalé. Tudo combinado e acertado, nós arrumamos tudo e fomos. Depois de cerca de quatro horas de viagem, chegamos ao tal posto, perguntamos pelo rapaz e quem veio até nós foi uma moça com uma cara bem constrangida. Ela nos pediu mil desculpas, disse que tentou falar com a gente, mas que o meu celular estava dando fora de área. Ela mandou mensagem, mas disse que eu nem visualizei. E era verdade, o meu celular estava ligado, mas sem sinal nenhum de internet. Eu perguntei então o que havia acontecido e ela me disse que a mãe do rapaz havia morrido naquela noite e que ele viajou no meio da madrugada às pressas para São Paulo e nem se lembrou de deixar as chaves do chalé com ela. Somente pela manhã ele mandou uma mensagem para ela com o número do meu telefone e pediu para que ela avisasse para que eu não fosse ou que procurasse por outra acomodação. A moça muito atenciosamente me indicou algumas posadas no centro da cidade, mas eu disse que eu queria algo mais sossegado e afastado. Foi quando ela me passou o telefone de um homem que tinha uma casa que ficava bem afastada do centro, no distrito de Conceição de Ibite Poca, a cerca de 15 quilômetros dali. Para resumir um pouco a história, nós conseguimos falar com tal homem e acertamos tudo com ele. Já passava do meio da tarde quando chegamos à casa. Escureceria dentro de pouco tempo. Meu filho e a namorada, claro, só reclamavam. Não havia nada ali, nem sinal de internet, nenhum restaurante ou bar, nada. Apenas avistamos um mercadinho na entrada da rua e a casa ficava a cerca de 4 quilômetros ladeira acima. Era uma casa bem velha de dois andares. Parecia ser bem grande. Ao menos era essa a visão que tivemos quando estacionamos o carro na estrada. Ao menos era essa a visão que tivemos quando estacionamos o carro na entrada. Ela estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima e, para chegar nela, tivemos que trafegar por uma estrada muito pouco usada, praticamente deserta. A primeira impressão que tivemos era que aquela casa havia servido de cenário para aqueles filmes de terror sangrentos da década de 80. Era uma típica casa americana, toda de madeira e com algumas partes revestidas com gesso. Com uma manutenção adequada, ela ficaria perfeita, mas do jeito que estava, parecia que iria desabar a qualquer momento. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria das madeiras estavam podres e haviam caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então eu me lembrei que o dono havia me dito para entrar pela porta da cozinha por trás da casa. Então demos a volta e entramos. Todo mundo odiou a casa. Eu não cheguei a esse ponto, apenas concordei que não era a casa ideal, mas que a casa estava longe de ser a pior coisa do mundo. Ao menos lá dentro estava tudo bem limpo e arrumado. Com um pouco de boa vontade, dava para passar a semana ali tranquilamente. Eu convenci todos a darem uma chance àquela casa e, se não gostássemos dali, no dia seguinte procuraríamos uma pousada no centro da cidade. Depois de ter feito o tour pela parte de baixo da casa, que basicamente era apenas uma sala, a cozinha, uma sala de jantar e um banheiro, eu subi para ver os quartos no andar de cima enquanto eles organizavam tudo lá embaixo. Quando eu abri a porta e entrei no primeiro dos quartos, eu notei que ele havia sido reformado recentemente com papel de parede e tudo. Então, finalmente as coisas estranhas começaram. Quase que imediatamente quando eu entrei no segundo quarto, eu não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar, uma sensação estranhíssima. Assim que eu entrei nesse quarto, eu senti uma tontura bem estranha. Uma espécie de labirintite. As paredes pareciam dançar na minha frente e, além disso, eu tive uma impressão de que tinha alguém olhando para mim do canto da parede. Quando eu me virei para ver o que estava acontecendo, eu notei que um buraco havia sido feito perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão de ter visto um par de olhos me olhando de dentro do buraco. Eu saí imediatamente dali e, assim que fechei a porta do quarto atrás de mim, aquela tontura sumiu como que por mágica. Eu não comentei nada com eles para não deixá-los assustados. Arrumamos as coisas nos armários dos outros quartos e, depois de tomar banho, jantamos e ficamos um tempo na sala bebendo vinho e conversando. Era apenas o que podíamos fazer. Não havia TV e a internet não funcionava lá em cima. Havia apenas um pequeno rádio que sintonizava algumas estações locais. E, então, vieram os barulhos. Estalos na madeira, como se alguém estivesse andando no andar de cima bem devagar. Junto a isso, a sensação de que alguém nos observava no topo da escada. Que barulho é esse? Meu filho perguntou. A namorada dele arregalou os olhos e disse, tem alguém lá em cima? Eu também estava bem assustado, mas procurando deixá-los mais calmos, eu disse, gente, casa de madeira é assim mesmo. A variação de temperatura causa esses estalos. É normal. Além disso, pode ter algum animal morando lá em cima. A casa, ao que parece, está fechada há algum tempo. Eu consegui fazê-los esquecer daqueles barulhos por enquanto e voltamos a conversar. Depois de um tempo, começamos a ouvir algo arranhando as paredes. Dessa vez eu disse que poderia ser ratos ou gambás dentro do revestimento de gesso. Até aí, estava tudo tranquilo. As desculpas que eu estava dando até que eram bem razoáveis. As coisas começaram mesmo a ficar mais sérias quando começamos a ouvir passos fortes e pesados no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele estranho quarto que eu havia entrado no andar de cima. E ele ficava bem em cima da sala onde estávamos. Dessa vez não dava para dizer que eram animais andando ou a madeira estalando por causa do frio. Eram nitidamente sons de passos que aos poucos foram aumentando e se multiplicando ao ponto de acharmos que haviam várias pessoas lá em cima. Então meu filho e eu decidimos subir para ver o que estava acontecendo. A explicação mais razoável era de que a casa havia sido alugada para a gente com pessoas morando no segundo andar. Era tudo tão claro que em nenhum momento a hipótese de haver algum fantasma ou coisa parecida andando por lá passou pela nossa cabeça. Se não fosse isso, alguém havia invadido a casa para nos roubar ou nos fazer mal. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse algo quase impossível. Nenhum de nós acreditava em fantasmas ou assombrações. Tínhamos medo dos vivos. Os mortos, coitados, não podiam fazer mal a ninguém. Foi o que pensamos. Fomos andando com muito cuidado para não fazer barulho. Assim que chegamos no topo da escada, além dos passos e um som típico de móveis pesados sendo arrastados, ouvíamos alguns sussurros. O que nos fez ter certeza de que haviam pessoas ali foram algumas frases que conseguimos identificar. Frases do tipo daquele lado, solte meus braços e alguns sons parecidos com um muivo de dor. Assim que giramos a maçaneta e abrimos a porta, o barulho parou. Entramos e damos de cara com o quarto vazio, intocado, com a janela fechada e trancada por dentro. Aí o nosso sangue gelou. Fomos para fora do quarto e enquanto fechávamos a porta atrás da gente no final do corredor, pudemos observar uma aparição. Uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido, passar pela gente indo em direção às escadas. Na sala, a minha esposa e a namorada do meu filho começaram a gritar quando aquele vulto passou levitando pelas escadas e atravessou a porta. Foi o suficiente para acendermos todas as luzes da casa, pegarmos tudo o que conseguimos pegar, pularmos dentro do carro e fugimos dali sem nem olhar para trás. Dirigimos direto para casa, uma viagem de quase quatro horas até Varginha sem nem parar para ir ao banheiro ou beber água. Chegamos em casa com o dia quase amanhecendo. No dia seguinte, tentamos o dia todo entrar em contato com o homem que nos alugou aquele lugar pavoroso, mas não conseguimos. então eu tive a ideia de ligar para o homem com quem havíamos conversado primeiro e que nos alugaria o chalé em Lima Duarte. Contei a ele tudo o que havia acontecido e ele visivelmente transtornado me contou que aquela casa há vários anos é assombrada pelos fantasmas dos antigos moradores e ele nos contou a maldição que ronda aquele lugar. Ele falou que uma família tinha se mudado para casa logo que ela foi construída e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, a brincadeira do copo e coisas do gênero por lá. Muita coisa ruim começou a acontecer com a família. Ele falou que o estado que eles se encontravam emocionalmente era bem precário. Eram só uma sombra do que já haviam sido. Eles estavam cansados e deprimidos. Aquela casa começou a sugar a energia deles de uma forma que eles não tinham mais ânimo para fazer nada. Praticamente todos da família adoeceram. Eles não se alimentavam e não queriam mais sair de dentro da casa. Parecia que havia um imã os puxando para dentro. O pai perdeu o emprego, a mãe começou a falar sozinha e a se automutilar. O filho não saía mais de dentro do quarto. Eles escaparam de morrer devido a uma parente deles que conseguiu resgatá-los a tempo. Ela foi até lá com algumas pessoas da igreja que ela frequentava e antes de entrar ela pôs a mão na porta e começou a rezar. então ele me contou os pratos panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. Depois foram as janelas e as portas que começaram a tremer junto com o resto que já estava tremendo. Eles então entraram lá e conseguiram tirar a família lá de dentro que se mudou dali para uma outra cidade com a exceção do pai que ficou com as chaves e continua cuidando da casa até hoje. E eu tenho quase certeza que foi esse homem quem nos alugou essa casa. Com que intenção ele fez isso eu nunca vou saber.